Então, esse é o site da base dos dados, de forma bem sucinta, você pode encontrar os dados que você precisa. Então, aqui é o nosso buscador, o nosso mecanismo de busca. Aqui você pode literalmente pesquisar por termos que forem interessantes para vocês. A gente já coloca alguns termos que são geralmente os mais pesquisados aqui embaixo. Mas antes de entrar nisso, eu vou mostrar um pouquinho para vocês o que dá para vocês já explorarem também. Só cheguei aqui sem ter muita ideia das coisas. Então, aqui embaixo, a gente já tem algumas novidades na data lake. Eu dei um zoom, então pode ser que os cards estejam um pouco sobrepostos. Então, quais são as principais tabelas que entraram nos últimos dias dentro da base dos dados? Então, a gente tem aí diretórios brasileiros, vou falar um pouquinho desse conjunto de dados, que ele é muito interessante. Ele foi construído pela base dos dados também, que ele é como se fossem nossas tabelas verdades. Bases de outras organizações, então, dados do CAGED, a gente subiu recentemente os dados de setembro do CAGED, que está mais atualizado possível do Ministério da Economia. Dados do GeoBR, que é da galera do IPEA. Muito bom para quem está fazendo pesquisa com dados geolocalizados aqui, importante, para construir mapas e tal. Nomes no Brasil, população, enfim, tem uma série de dados que vocês podem achar direto por aqui. Então, IDEB, Censo, PNAD-COVID. Aqui a gente fala, enfim, mais apresentações do que a gente já faz. Sempre que puderem aí para a galera dar um apoio, enfim, a gente tem uma série de pessoas que hoje em dia já apoiam o ABD, são mais de 50 doaturas que a gente tem, que apoiam mensalmente. A gente também tem uma série de pessoas que apoiam via Pix. Então, é sempre bom. Apoio institucional sempre pode falar conosco também. E aqui, acho legal falar que, por enquanto, está um pouco aí na página inicial. A gente está pensando em como colocar isso depois numa página específica para as pessoas aprenderem sobre como mexer na base dos dados. falam um pouquinho de tudo que a gente tem, né? Então, a gente tem os pacotes e aqui você consegue acessar já no GitHub onde tem os nossos pacotes. A gente também tem uma série de tutoriais aí para quem quiser aprender mais a fundo também sobre como mexer no BigQuery, como mexer no pacote específico. A gente produz vídeo no YouTube, tem textos no blog, a gente vai ver um deles. Tem o nosso próprio GitHub e a gente deixa todas as análises lá. E para entrar no nosso Discord também aqui, só a galera clicar aqui e ver também se você quer ser um voluntário, às vezes colaborando com dados, com análises. Só ver aqui que tem todas as instruções aí para vocês darem uma olhada. Então, esse é o site da base dos dados, né? Aqui a gente pode sempre pesquisar por alguma coisa. Então, por exemplo, vamos pesquisar aqui dados de Covid. E aí o que aparece aqui direto para vocês são os principais conjuntos, né? Conjuntos de dados ou datasets, como vocês queiram chamar, que tem menção à Covid-19. Então, aqui a gente tem, por exemplo, os dados de vacinação do Ministério da Saúde, dados da Pesquisa Nacional de Amostra de Comissílios, né? PNAD-COVID, discursos da pandemia, dados do auxílio emergencial. E vocês vão ver que esse tipo de dado está diferente desse aqui, né? Então, zero tabelas tratadas. Esses aqui, que vocês vão ver mais abaixo, são os que a gente chama de dados que estão somente os conjuntos catalogados, né? Então, a gente não subiu os dados do nosso Data Lake, mas a gente tem metadados sobre essas informações. Então, se você for aqui, por exemplo, caso de Covid no Brasil, vamos clicar nisso. Aí você tem uma informação que é um painel alimentado por dados do Ministério da Saúde, você tem onde você pode acessar, se é de graça, se não é, quais são os ideias que você tem ali, né? A gente faz o F que já estão participando. Isso aqui em breve será reformulado aí para a gente ter uma linha também, vai ficar bonito. Qualquer frequência de atualização desses dados, onde que você pode ir. Enfim, metadados do próprio conjunto, né? Então, são dados da América do Sul, do Brasil, quais são os temas principais desses dados, né? Se vocês veem que não tem nenhuma tabela especificamente desse conjunto de dados, porque ele está só catalogado aqui, a gente não colocou ele no Data Lake. Então, vou voltar aqui para a gente ver outro exemplo. que é diferente, por exemplo, dos dados do auxílio emergencial, que aqui vocês já conseguem ver que está azulzinha. Isso aqui significa que a gente tem tabelas, né? Então, aqui, onde tem os recursos desse dado, a gente, além de ter metadados do conjunto e os links externos, né? Então, o link da CGU, o link de onde você pode visualizar esses dados originais, você tem as tabelas tratadas. E aqui você pode ter todas essas informações. A gente já fala aqui que essa tabela está tratada e atualizada no nosso Data Lake. E pode consultar os dados, tanto fazendo o download, quanto no BigQuery, que é um pouco do que a gente vai explorar. Python ou R direto abaixo. Então, vem uma descrição. Vem já aqui todas as colunas. Você pode ver todas elas. Qualquer coluna, qualquer descrição delas. Vem tudo bonitinho. Embaixo, como que você consulta esse dado. Então, aqui você já pode ser direcionado direto ao nosso Data Lake. E já vem um código aqui para você já começar a explorar esse dado. Se é a primeira vez que você está consultando, a gente já tem um passo a passo aqui. Eu vou mostrar para vocês como que ele vai funcionar. E para a galera que, enfim, quer trabalhar contra as linguagens, a gente tem os pacotes e você pode também, da mesma forma, consultar esses dados via pacote. Também tem um passo a passo aqui de como que você pode consultar o dado. Download. Sempre vem aqui um pouquinho de doação, porque o download aí realmente é a gente que paga. Quando as pessoas fazem o download, então sempre que puderem aí fazer uma doação, é muito bom para a gente. E aqui vai ter sempre listado todas as tabelas. Nesse caso, a gente só tem essa tabela de microdados aí, do auxílio emergencial, que tem a nível CPF, mas, obviamente, é anonimizado. Que tem a nível pessoa, né? Então, quanto que cada pessoa recebeu, se não me engano, por mês, né? Qual foi o valor do benefício por mês, qual foi o número de... Qual que é o número da parcela e tudo essas informações. Então, aqui, por exemplo, a gente pode clicar para ir para o Data Lake. E isso vai direcionar vocês direto para a nossa página do BigQuery. Vou esperar a cara entrar um pouquinho. Show. Vocês vão ver que a interface é totalmente diferente daquela outra lá. Porque essa é a interface do Google Cloud. Essa não é a nossa interface. Mas a gente vai andar um pouquinho aqui por como que ela é distribuída, como que as coisas acontecem aqui dentro dela. Possivelmente, quando vocês entrarem pela primeira vez, não vai estar assim. Ela vai estar dessa forma aqui. Porque eles mudaram um pouco a interface atual de BigQuery com algumas novidades. Eu, particularmente, não gosto muito da nova interface, mas vocês sempre podem mudar de uma para outra. Então, não muda muita coisa. Vocês vão ver que, essencialmente, você vai ter os conjuntos, os projetos aqui, né? Você vai ter todo o esquema, todas as coisas aqui. Mas a lógica dessa nova... Essa nova interface é que você pode criar várias abas, né? Que você pode ter várias consultas ao mesmo hotel. E isso, de alguma forma, facilita aí para as pessoas que quiserem ter mais de algum conjunto. Que você está filtrando numa tabela, que eu estou filtrando em outra tabela e quero comparar esses resultados, né? Eu, particularmente, não gosto muito porque começa a quebrar um pouco a tela e fica um pouco confuso. Mas aqui vocês vão ter exatamente as mesmas informações que a gente tinha lá, só que com um pouco mais de detalhe, né? Então, logo de cara, quando vocês saem daquilo que a gente tinha do nosso dado para entrar no Google BigQuery, lembrando que a gente está nos dados de auxílio emergencial, microdados, essa tabela, ela vai aparecer aqui. Então, a tabela microdados e vai aparecer todas as colunas, né? E a descrição, a mesma descrição que vocês veem lá vai estar aqui, mas com mais detalhes. Então, qual que é o tipo que você tem de cada uma dessas colunas, né? Se é string, que no caso é texto, se é um número inteiro, que é número, informações como essa. E alguns detalhes aqui de como essa tabela foi criada, para quem quiser ver mais a fundo. E aqui vai ter o próprio identificador dessa tabela, né? Então, isso aqui é importante para a gente, para vocês entenderem como navegar. Então, a tabela em si se chama microdados. A gente tem, ela pertence a um conjunto, né? Então, aqui a gente vai ter várias tabelas que pertencem a conjuntos específicos. Então, o conjunto que ela pertence é o BR, Ministério da Economia, auxílio emergencial. Isso é padronizado, então a gente sempre tem a abrangência geográfica, qual que é a organização, qual que é o conjunto em si. E de um projeto específico, que é o projeto base dos dados. Esse projeto vai aparecer aqui para vocês, pela primeira vez que vocês entrarem. Ele já vai aparecer e vai estar pinado aqui, possivelmente. Então, quando vocês abrirem aqui, vai aparecer todos os outros conjuntos que a gente tem. Então, você pode tanto pesquisar por aqui, né? pesquisar por conjuntos específicos. Mas aqui vai aparecer todos os que já existem no nosso Data Lake. Então, esses dados específicos do auxílio emergencial vão estar organizados aqui por ordem alfabética. Então, dados do IBGE, etc, etc. Você pode vir aqui, por exemplo, dados do Ministério da Economia, indicadores, auxílio emergencial. Pode abrir aqui e ver que tem essa tabela de microdados. Mas existem outros conjuntos de dados aqui. Então, por exemplo, dados do MapBiomas, que tem dados de desmatamento da Amazônia Legal. Desses? Ah, não. Acho que não. Isso aqui é transição de bioma. É, perfeito. Desmatamento é outro. Então, você tem aqui todas essas informações dos miomas que existem aí por estado, por município. Vocês podem tanto pesquisar por aqui quanto pesquisar lá pelo nosso site. Enfim, vocês vão ver que tem bastantes conjuntos de dados aqui que vocês podem explorar. E é bem simples você fazer uma consulta, né? Aqui embaixo já tem uma instrução. Então, você copia esse código, vai para o Data Lake e cole no editor de consulta. Então, a gente pode sempre pegar aqui e copiar. Então, a gente está vendo aqui os dados e aqui tem um editor, né? Você pode abrir esse editor de consultas. Então, a gente vai colar aqui o SQL. Eu vou explicar um pouquinho sobre a sintaxe, mas como eu coloquei lá na descrição do workshop, ele é um chat um pouco mais intermediário. Então, eu vou assumir que alguns detalhes vocês já conhecem, mas se alguém tiver alguma dúvida, pode me perguntar. Então, aqui o que a gente está fazendo, essencialmente, é selecionando asterisco, são todas as colunas de um conjunto específico. Então, lembra que a gente acabou de falar que a gente tem a tabela, a gente tem aqui qual que é o conjunto de dados e qual que é o projeto que a gente está observando. Então, a gente está pegando todas as colunas desse conjunto, limitando pelas primeiras 100 linhas, porque a gente não quer gastar todo esse processamento. Microdados de acesso emergencial é uma tabela bem grande. E se a gente roda, essa consulta já aparece aqui para a gente, aqui embaixo. E vocês conseguem observar o que existe aqui de informação. Então, lembrando que a gente tem todas as colunas que estão descritas aqui. mês, sigla UF, D município, tudo isso. E aqui são os dados, essencialmente, as primeiras 100 linhas dessa tabela. Então, aqui, por exemplo, no mês de abril, a gente vai ver, possivelmente, todas essas 100 linhas, os dados aqui do Amapá. Qual que é o ID do município. E aí, vou explicar um pouquinho o que é essa coluna do município. E todas as informações que a gente tem, nome, etc. enquadramento, qual foi a parcela e quanto que essa pessoa recebeu. Então, a gente pode pegar, pode explorar, de, ah, do município XPTO, qual foi o total de pessoas que recebeu por mês, quanto foi o montante que todas as pessoas receberam por mês nesse município. Dá para fazer tudo isso aqui em SQL e é um pouco do que a gente vai explorar com essa tabela. E aí E aí E aí E aí E aí E aí